Hora de fábrica dos óculos aqui no programa e vocês sabem que quando a gente fala em fábrica dos óculos a gente fala em marcas maravilhosas, preços maravilhosos e toda a supervisão do professor Enio que é referência quando falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul. E hoje nós vamos falar de armações masculinas. Sim, os homens também querem um óculos com estilo, que seja bacana, independente do estilo dele, seja ele mais esportivo, mais clássico, mais despojado, tem pra todos eles. Gente, esse modelo aqui é pra aquele homem que gosta de um óculos mais clássico, mas com um pouquinho meio arrojado assim, com essa armação preta. É um óculos lindo. Outro modelo que eu acho muito bacana são esses aqui, ó, que não tem armação, que são bem discretos, não é? Porque eles quase desaparecem no rosto e tem muitos homens que gostam deste modelo de óculos. Se você é mais esportivo, você pode partir pra um Fila, que a Fila é uma marca esportiva e que traz toda essa linguagem. Olha aqui, ó, olhem que óculos bacana esse aqui em vermelho e azul marinho também, super estiloso. Aqui nós temos um outro Fila, num modelo um pouquinho mais tradicional, em azul marinho. São óculos leves, tá? Super gostosos de usar. Olhem esse aqui, esse mais redondinho, pra aquele homem um pouquinho mais despojado. Este aqui, ó, é pra aquele homem que gosta de causar mesmo, que não se preocupe em usar cores. Olhem que legal, ele é com leão. Olhem esse aqui, ó. Charme esse óculos redondo aqui em tartaruga. Esse aqui é pra aquele homem bem clássico, bem tradicional. Um óculos em tartaruga também, ó. Olhem que óculos lindo. Então, são muitos modelos e você pode ir na fábrica dos óculos que com certeza encontrará o modelo certo pro seu estilo e pro seu formato de rosto. Lá a equipe, ela é toda especializada pra poder lhe orientar qual é o óculos que cai melhor pra você. A fábrica dos óculos conta com uma equipe super especializada pra poder lhe atender. A fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. A fábrica dos óculos que cai melhor pra poder lhe atender.